Agora olha a reviravolta no caso das oito pessoas atropeladas em Aparecida de Goiânia. Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para explicar o que aconteceu, hein, Pathy? Pois é, Manu. O pessoal lembra, esse acidente foi no domingo retrasado no setor Colina Azul em Aparecida de Goiânia, onde o motorista de um carro perdeu o controle ali do veículo e atingiu oito pessoas que estavam em uma calçada. A princípio, ao ser abordado ali pela GCM, ele tinha contado uma versão da história, de que uma outra pessoa ali que estaria dirigindo o veículo, mas a polícia conseguiu localizar este homem, ouviu, apertou ali durante o depoimento e ele confessou ter sido ele mesmo a provocar esse acidente. Mas quem vai dar os detalhes dessa história é a delegada do caso, o terceiro distrito policial de Aparecida de Goiânia, Bruna Coelho. Delegada, bom dia. Explica melhor pra gente toda essa história. Sim, bom dia. Esse motorista foi encontrado nas ruas de Aparecida de Goiânia, foi levado para a delegacia pela Guarda Municipal, quando a gente ouviu, ele explicou que não era ele o condutor do veículo no momento do acidente, que era um sobrinho, inclusive menor de idade. E após investigações, apurações do fato, ouvindo testemunhas, analisando aí as imagens, nós descobrimos que ele, na verdade, estava conduzindo o veículo no momento do acidente. Ele estava com outras duas pessoas que já foram ouvidas como testemunhas, confirmaram os fatos, eles estavam ingerindo bebida alcoólica numa distribuidora ali próximo, e, ao dirigir esse veículo, ele perdeu o controle e acertou essa ilha, atingindo aí oito pessoas. Inclusive, essa pessoa apontada como sobrinho, nem sobrinho é, né? Uma pessoa aleatória que ele decidiu apontar ali como o principal, o motorista ali, né? Sim, nós o encontramos, ele não é menor de idade, existe essa pessoa, mas é um conhecido que morou uma vez próximo a ele, é um nome que ele lembrou no momento pra se ver livre da situação. Agora, as outras testemunhas também apontaram ele como motorista, né? O carro também tem sinais ali dessa batida. Sim, as testemunhas já informaram que era ele o condutor do veículo, que estava embriagado no momento. O veículo apresenta vários vestígios, lanterna quebrada, e por isso nós vamos encaminhá-lo à perícia, pra poder fazer ali o laudo. Algumas pessoas que viram o acidente disseram que ele deu um cavalo de pau, né? Aquela manobra perigosa. Isso já foi confirmado? Isso pode pesar também na investigação? Claro, nós estamos aí trabalhando, investigando, apurando, ouvindo as testemunhas, que tem essa vertente, que ele teria dado um cavalo de pau ali naquele momento, feito essa manobra, essa imperícia, mas nós estamos aí dangareando informações pra poder afirmar esse contexto. E é verdade que mesmo depois do atropelamento, eles voltaram pra distribuidora, onde estavam tanto ele, quanto os colegas que estavam no veículo ali? Sim, eles informaram que depois de atingir essas oito pessoas, eles voltaram pra distribuidora e continuaram a ingerir bebida alcoólica. Quais os crimes eles podem responder? O motorista no caso, os outros não respondem, né? Sim, estou dependendo agora do laudo, né, das vítimas, pra ver se trata-se de lesão grave ou não, mas até então nós estamos a lesão corporal aí, no trânsito, né, ocasionada no trânsito, a omissão de socorro, porque ele fugiu do local no momento, sem prestar qualquer socorro, avaliando aí se tiver essa manobra, esse cavalo de pau, essa imperícia no momento, também mais um artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, e a embriaguez, que nós já sabemos, né, que ele estava embriagado, ele mesmo confessou, a prova testemunhal já basta, dentre outros. Muito obrigada pelas informações, a delegada ainda vai ouvir algumas testemunhas, né, essa investigação, ela continua, Manu, e mais novidades a gente traz pro pessoal de casa também.